Eu posso me dar uma palavra em você Eu posso me dar uma palavra em você Eu posso me dar uma palavra em você Ok, muito obrigado, ele está no seu blog Obrigada Muito obrigado Olhar para a galera para que ele não está gostando Vamos, 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 vamos Vamos nos celebrar um grande a birthday A birthday month, a birthday month Ayan... An anniversary, ayan! Ayan! Si kuya! Ayan! Ayan... Olha bem que lá, você vai ser顕mada Vamos lá, vamos lá, asamãção Obrigado. 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 Obrigado.